Eu gosto é quando junta três amigos De resenha só das íntimas Gosto quando ela me chama de canalha Eu amo o jeito que essa tchuca é cínic Nem faz o convite Sabendo que essa noite não presta nada DG da Anestan foi que falou Que pode subir o Uber hoje é na conta da casa O Vitinho também encomendou a 25 do creme Que essas loucas hoje se sentindo em casa Movimenta a tchuca doce Ai ai ai, vem e mostra que cê tá de louco Ai ai ai, deixa eu tirar essa roupa Eu amo quando ela me surpreende Joga anda a poupa no pano Movimenta a tchuca doce Ai ai ai, vem e mostra que cê tá de louco Ai 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 Testa clandestina casa amiga Mal intencionada O balcão lixo já amanheceu Roupa espalhada na escada Calcinha na sala Elas tem escrito que o Bravel, Bravel Todas querem um pedacinho meu E esquece um sentimento Na resenha de bandido É isso que queria Você é louco comigo Que hoje é de um jeito que elas gostam Pra não pede, cê compra um pedacinho Esquece o sentimento E o sentimento Bota a mão no chão e vai fazendo o movimento Pra esquecer o sentimento E o sentimento Bota a mão no chão e vai fazendo o movimento Balão já subiu pra minha mente E você é indecente Fazendo o propósito indecente Cê sabe Que cê é diferente Mas eu não posso ficar Enquanto eu tô Aproveita a bandida certeira Que te leva pra casa e depois te abandona Enquanto eu tô Aproveita a bandida certeira Que te leva pra casa e depois te abandona Dona da fafera e gosta de navegar Ela sempre se amarra de tudo a morena Sabe que é seca Vai pra casa e depois te abandona Sabe que vai dar bom Siente que vai ter perigo Mas beija na boca Ela fica louca E doida pra transar comigo Curte uma vibe diferente Dentro da Evoque o clima fica quente Só não pode se apaixonar Só não pode se apaixonar Ai, ai, ai Desce com a xereca Essa é tua vocação Buma um dry na blunt Joga o bundão Chama suas amigas Feia a gata na pista Junto com a TG Não emociona não Hoje é dia de resenha Pode vir, não tem problema Chama as chamas amigas do esquema E vem brotar Esquece a quarentena Nós dois junto o clima esquenta Bola ganja violeta E vem sendo caipão Vem, dá uma sentadinha E uma conferida Depois espalha a depois espalha a depois espalha a história